O povo de Deus é assim. Bom dia, minhas irmãs, Pai do Senhor. Como é o nome da senhora? É Maria. Eita, irmã Maria. E a senhora? Síndia. É, mãe e filha. É. Eita, comissão. Não sei lá, minha amiga, minha vizinha. Vizinha, amiga, mãe, respeito e consideração. Amém? Olha, a senhora hoje veio receber o peixe, uma doação da prefeita. Da prefeita Luciena, aqui, ó. Em Bahia, viu? Muito grata. Gostou do peixe? Muito obrigada, prefeita, viu? Continue sempre assim. Que vai dar tudo certo. Amém, em nome de Jesus. A senhora mora onde? Em Manguinho. Manguinho. Manguinho também. Em Manguinho também. Eita, graças a Deus. Vamos embora, Luciena. Eita, e aí? Tá bom o peixe? Gostou? O peixe tá ótimo, gostei. O que é que tá achando da gestão da prefeita? Tô achando bom. Bom? Muito bem. O público que tá trabalhando. Tá trabalhando. E aí, já recebeu o peixe? Já recebeu o peixe? Já. Graças a Deus, tá feliz? Tô. Foi bom? E a prefeita tá trabalhando bem? Pra mim é uma maravilha. Graças a Deus. Você mostrou o nome, né? Genil da do Manguinho. Genil da do Manguinho. É, é isso aí. Olha, eu peguei o peixe. Ela vai fazer uma vez, você vai enxergar aquela rua. Eita, vai, ela vai caçar. Ela só tá. Amém.